Zumbi Olá galerinha do Youtube Olha o que temos aqui hoje Exatamente o que você está vendo Um zumbi Chegou a hora de se proteger dos ataques dos zumbis Eles estão a soltar e você com seu relógio ultrassônico poderá derrotar o nosso zumbi verde É isso mesmo Olha só, esse é o jogo Ataque de Zumbi da Estrela Muito legal É um jogo do tiro ao alvo onde você vai aniquilar o seu zumbi e impedir que ele te pegue Vamos conhecê-lo? Os zumbis estão a solta E você vai ser o super herói que vai combatê-lo Olha só Com um super relógio que vem no jogo Olha só, foi um super relógio aqui Você vai atacar o zumbi Ao todo são 9 disparos em 30 segundos 3 disparos Cai um braço Mais 3 disparos Cai o segundo braço E mais 3 disparos você derruba o zumbi Caso você acerte, claro Se você não acertar Você vai receber uma gargalhada do zumbi Bora então abrir este pacote Então agora eu vou apresentar para vocês o relógio Esse danadinho aqui Olha só É o poderoso relógio ultrassônico Ele funciona através de uma luz infravermelho Você tem uma mira Onde você vai apontar para o zumbi Para tentar derrotá-lo É Tem um botão liga aqui Onde você vai ligar o seu relógio E aqui O botão E aqui o botão para você atirar no zumbi Ok? Agora vamos ver o zumbi Ele tem aqui na testa uma luz Que é o infravermelho As ossas Os braços dele saem Vamos ver como ele funciona Ele funciona com 4 pilhas 4 pilhas palito Aqui dentro E mais 2 pilhas palito Para o funcionamento do relógio São 6 pilhas tipo AAA Ou palito Aqui o botão liga Vamos acionar então Nosso boneco Você tem que pegar uma certa distância tirada Uh Um Câfe Um Le préf jelly Um Um Work É Um W Prontinho, aniquilamos o nosso zumbi, caiu os braços, depois ele caiu com toda a força. É muito fácil, é só mirar nele, você viu que a peça dele acende, fica acesa quando você acerta ele. E o legal é que você pode jogar com mais de uma pessoa. Agora vamos simular como se a gente não tivesse acertado, não conseguisse acertar ele. Vamos ver como ele reage se você não tiver sucesso em eliminar o seu zumbi. Vamos lá, vamos acionar novamente o nosso zumbi, manter apertado aqui, vamos lá. Olha o tiro, agora eu vou errar o tiro. Ocean Acertei. Ocean Acertei. Eu não derrubei ele, então ele giu da minha cara. Porque eu não tive sucesso em derrubar. Se você derruba o zumbi, ele cai e fica se estribuchando no chão. Se você não derruba, ele simplesmente vai rir de você. O encaixe dos braços é super fácil, qualquer criança pode fazer, olha só. Ele é solto. Aqui a cabeça gira um pouquinho. Nos pés dele tem rodinhas, que é para ele deslizar até na sua direção. As pernas também, olha só, fazem esse movimento aqui, que é para ele andar. Para você habilitar o zumbi, para ele jogar novamente, você deve apertar esse botão aqui, o mesmo que você atira. Por alguns segundos ele liga novamente. Toma essa. Aê, toma mais essa. Eu não derrubei ele a tempo. Você tem 30 segundos, tá pessoal? Você tem 30 segundos para derrubar o zumbi com 9 tiros. Se você não derrubá-lo, acontece o que aconteceu agora. Agora, vamos destruir esse carinha aqui, hein? Agora é para valer. Olha só, já é só eu com o relógio em punho. O nosso zumbi já está na mira, vou habilitá-lo. Segurando o botão aqui por alguns segundos. Para que ele ligue. Olha lá. Vamos atirar. Olha lá. Pronto, vencemos ele novamente. E é isso. Esse é o ataque zumbi da estrela. Espero que vocês tenham gostado de mais esse review do nosso canal. E se você gostou do vídeo, dá um joinha para ajudar o canal. Se inscreva se você ainda não for inscrito. E até a próxima.